beleza pessoal que eu fiz agora acabei de conectar então meu meu celular com android aqui já marquei desenvolvimento e também conectei aqui o meu iphone aqui no ios ok então tá beleza é então agora com isso até já tenho aqui o meu termo hiver já tô aqui ó estou com o celular que o android e também aqui no no ios aqui deixa eu só ativar o meu iphone que ele não fica o tempo todo artigo né vamos ver aqui ativando aqui o meu iphone pera aí beleza agora sim estou com o iphone também aqui só deixa eu jogar um pouquinho para o lado para vocês poder chegar melhor aqui olha só estou com o iphone aqui já rodando também ok então a primeira coisa que nós vamos fazer é testar isso aqui no android tá ok então vamos lá pegamos aqui o android deixa eu certificar se o sdk tá tudo ok vamos ver aqui opa não está tudo ok deixa eu apagar esse cara aqui essa parte da sdk a gente trabalhou muito e nos cursos anteriores já né tá esse aqui tá tudo ok é estão ok aqui então deixa eu executar ele aqui tá pessoal é essa questão da configuração do sdk então é muito importante se tu olhar aqui ó dentro do seus pontos aqui no curso anterior no curso de delphi da seato a gente viu a gente eu usei esse sdk aqui a gente baixou esse negócio baixar da internet o sdk o ndk como também vem junto na instalação do delphi dentro do do seu embarcadeiro tem também já também aqui o plataforma já tem aqui ó o sdk e o ndk então tudo isso aqui eu ensinei detalhes a configurar então lá lá no curso de delphi da seato por isso que eu não estou perdendo tempo com isso agora ok então agora vamos só aguardar aqui ele executar e testarmos aqui no nosso celular essa aplicação no android depois faremos a mesma coisa lá no no ios ok beleza temos dois aqui então vamos aguardar um pouquinho eu já volto e finalmente então aqui ó tá abrindo aqui no android certo olha só beleza veja então que estou aqui no celular literalmente rodando aqui a minha aplicação tá pessoal então ficou bem legal mesmo tá rodando aqui cursos de delphi dentro do android vamos fazer agora a mesma coisa para o nosso nosso ios ok então pegamos aqui ios aqui e vamos rodar ele para o meu iphone então são dois dispositivos aqui que eu tenho aqui na minha mão certo deixa eu dar aqui vou dar um ios aqui e vamos rodar ele agora para o meu iphone vamos ver como é que vai vai se comportar ele aqui no meu iphone claro meu iphone é 4s meio antigo já mas pra teste pra fim de teste aqui deverá funcionar ok beleza eu já viro aqui no android tá ok vamos aguardar então agora lá pessoal mas só que não ia funcionar nunca eu esqueci completamente de criar então lá lá no site do desenvolvedor vejo que pra 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 android é muito mais simples lá no aqui a gente tem que fazer mais coisas né eu já estava me esquecendo aqui a gente tem que criar aqui o aqui o meu apple id certo eu vou ter que ter que reconectar porque hoje já é domingo eu tinha caído fora vamos acessar ele aqui vamos ter que criar aqui vejo que aqui no apple id eu tenho aqui somente somente esse aqui o project 1 e o rank que é um sistema que eu já tinha implementado aí com o pessoal então aqui agora eu vou eu vou criar então aqui dar o nome aqui então de cursos neri né cursos neri ok então vai ser então com com videoaula neri certo ponto com videoaula neri ponto cursos neri ok beleza tudo isso aqui eu já expliquei em detalhes né por isso que eu não tô não tô me preocupando com isso tá ok ok então tá finalizado vejo que já tenho aqui então agora o meu cursos neri aqui ok beleza então tá aqui cursos neri aqui então inclusive uma coisa que certo mesmo eu botar ele todo em minúsculo aqui ó e daqui daqui estou com ele aqui aqui ó esse cara aqui o ideal seria ter botado ele todo em minúsculo agora só para fins de teste mesmo aqui bom vamos dar um ctrl c nele e esse cara aqui nós temos que colocar aqui no menu project options aqui no version info né aquilo que vocês já opa com.video.aula neri.CursosInfo ok beleza certificamos que o nome é cursos neri que tá exatamente o mesmo nome lá que no caso aqui é cursos neri certo e tá beleza agora sim a gente vai poder estar testando aqui a minha implementação feito isso pode até conferir vamos conferir aqui aqui então em connection está tudo ok só para descarga de consciência mesmo e o meu provision aqui 32 vejo que o que apareceu aqui somente o meu project 1 ainda não apareceu aqui o outro porque nós ainda não criamos o provision meu deus do céu veja que tudo isso aqui eu já tinha ensinado já tinha ensinado para vocês mas como é uma coisa que tu não cria toda hora tu acaba realmente esquecendo por isso que é importante tu ter os passos a seguir eu até tenho aqui toda a minha rotina do passo a passo não estou nem usando porque como isso aqui eu já de cabeça já achei que não ia esquecer de nenhum passo tudo bem sabe aquela questão da autoconfiança pegamos pegamos esse cara aqui podemos o mesmo vamos botar aqui tanto para o iphone quanto para o meu ipad aqui e vamos beleza vou dar o nome aqui de cursos neri também vejo que na verdade tinha faltado tudo quase né beleza a gente vai ok usar dois cliques para instalar ele ok aí ele instala vejo que ele já viu que o xcode aqui ele instalou agora a gente poderá estar testando esse cara aqui vamos vir aqui em options vamos pegar aqui o 32 aqui aqui agora apareceu o curso neri tá vendo vamos testar ele no iphone ufa né beleza agora a gente já pode finalmente testar ele aqui no nosso iphone tá ok vejo aqui embaixo aqui dá pra ver só pelo que está escrito aqui embaixo vejo que ele já passou agora é só a gente aguardar aqui eu vou dar uma ajustadinha na tela pra ele ficar aqui tá o meu iphone tá e aqui o meu android né agora sim vamos aguardar aqui mais um pouquinho aqui pra ver se está tudo ok tá tá tudo ok ó vejo que ó no meu iphone já abriu aqui estão vendo ó já vamos seguir aqui o meu iphone aqui já apareceu o curso neri aqui beleza ele deverá executar sozinho ó executou não fiz nada e vamos ver como que ele vai se comportar aqui a minha telinha aqui dentro do iphone lembrando que estou no dispositivo real no celular mesmo não é no ios simulator tá ok então a partir de agora aqui ó lista de cursos professor neri tá ok então vejo que aí aí por exemplo eu estou no iphone 4s então se tu achar que isso aqui ficou legal tu pode continuar com isso aqui ah mas tu achou que isso aqui não ficou tão legal assim tu pode vir aqui e dar uma ajustada vamos pegar aqui ó vamos aumentar aqui um pouquinho alguma coisa assim ocupar todo ele aqui não tem problema também nenhum tá tu pode até vir aqui deixa eu parar isso aqui tudo pegar esse cara aqui botar no content aqui pra ocupar aqui depois todo o espaço aqui daí não vai ter problema aqui de tá daí não vai ter problema aqui de dar duas linhas então ele vai caber aqui automaticamente tá certo então tem aqui pessoal rodando aqui no celular e no android show de bola muito fácil né muito fácil e aqui aqui agora é só eu dar dois cliques aqui que ele vai rodar aqui também no meu ios ok só clicar aqui lá muito bem beleza pessoal show de bola próximo videoaula a gente continua aqui é só porque ele não está assim beleza um abraço até mais tchau